Agora a gente vai falar sobre o carnaval, porque com a proximidade do carnaval deste ano, a Secretaria de Estado das Mulheres está lançando uma campanha voltada para a proteção de mulheres contra a importunação sexual. Serão desenvolvidas ações de conscientização e de segurança para garantir um carnaval mais tranquilo para todos os filiões. A Natália Carvalho já está ao vivo, e Natália, há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, mas as instituições já estão se preparando e você vai falar sobre isso, não é? É verdade, Bi. Este ano o carnaval começa mais cedo, de 9 a 13 de fevereiro, essa época de uma das temporadas mais festivas do ano, mais alegres, coloridas, o pessoal vai às ruas para festejar esse momento, que é muito nosso, singular do Brasil, mas sempre com esse olhar atento, todos os anos a gente bate nessa tecla de assédio, importunação sexual, e por isso, mais um ano, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, na pessoa de Zenaide Lustosa, que hoje conversa com a gente, está lançando mais uma campanha que este ano tem como tema, Só Se Eu Quiser Não É Não. Zenaide, boa noite, mais um carnaval chegando, como é que a gente está organizando essas políticas para orientar bem as mulheres e os foliões que vão curtir o carnaval aqui em Teresina, no Estado como um todo? Pois é, nós queremos que esse carnaval todo mundo brinque, essa festa cultural, todo mundo esteja tranquilo, esteja seguro, então a gente já está lançando a campanha Só Se Eu Quiser Não É Não, que ela está dentro também da campanha Piauí sem misoginia, porque muitas agressões que as mulheres sofrem têm a ver com ódio, e a gente foca na importunação sexual, que é a lei 13.718, assim, mas o que é importunação sexual? Porque a gente sabe que nesses grandes eventos, vem aquela pessoa querer passar a mão, querer dar um beijo forçado, e quando a gente diz não, a gente realmente está dizendo não, então, por isso, assim, não é não, depois do não, tudo é assédio, tudo é importunação sexual, e importunação sexual é crime, gente, pode dar de um a cinco anos de prisão, e dependendo da situação, pode ser maior essa penalidade, por exemplo, se for menor, que você vai assediar, que você vai importunar, então a gente, o governo do Estado, está com todos os órgãos, trabalhando nesse sentido da gente fazer uma campanha, um carnaval seguro em todo o Piauí, então vão ser várias atividades do Estado. Zenaide, e nos eventos, como é que vai ser a presença, a abordagem, eu vi que vocês já começam no curso de Teresina, né? Justamente, a gente já está dialogando, né, nesses grandes eventos a gente vai ter a Secretaria de Segurança fazendo o atendimento, né, por exemplo, de denúncias, em todo o núcleo, né, da Secretaria, nós vamos estar fazendo a campanha com tatuagens, tatuagens, com a pulseirinha lá do Ei Minha Irmã Não Se Cala, né, para você poder denunciar, para fazer esse acolhimento às mulheres, vamos estar também dialogando, tem o Detran também, tem a campanha do trânsito seguro, se bebê não dirija, né, tudo isso a gente vai juntar para fazer grandes eventos, né, momentos que a gente possa estar dialogando com a sociedade, da importância da gente brincar com tranquilidade nesse carnaval. Perfeito, obrigada então, secretária, as prévias já estão começando, né, janeiro agora, já tem algumas prévias, fevereiro já é oficial, então, portanto, vale lembrar esse recado, né, que não é não, só se eu quiser, volto aí com você no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália, agradeço também a Zenaide pelas informações dadas agora no nosso ao vivo, a gente tem que falar sobre o que é básico, não é, Natália? Todo mundo já deveria saber, enfim, como não sabem ainda, pelo menos não todos, a gente tem que reforçar a importância dessas campanhas.